Olá pessoal, o meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começarmos o vídeo, já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos. Deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e partilhem com alguém que achem que pode gostar. Também recordo que na caixa de descrições encontram o meu link para a minha conta do Goodreads, para o meu trailer de Stories e também o meu link da Filiados.org, que não gasto mais por isso se usarem, mas contribuem em uma porcentagem que depois eu posso usar para comprar mais livros. Vocês já sabem pelo título que este é um vídeo do projeto Ver e Ler Disney, do mês de Abril. Vou passar agora aqui uns clipes. Olá pessoal, vou agora ver o The Reluctant Dragon, estou aqui na companhia do Vale e do seu Tony. Hoje é quinta-feira e era suposto eu estar a trabalhar, mas vou ficar em casa porque o senhor está doente, ontem começou a ficar mais murchinho, começou a deixar de comer, fomos com ele ao veterinário e no raio-x acusou que ele tem qualquer coisa a inquirir-lhe o intestino, não se sabe bem o que. se não passar, ele hoje vai voltar lá e potencialmente pode ter que ser operado. Nós estamos a rezar para que não. Mas pronto, hoje fiquei em casa porque nós não conseguimos achá-lo aqui sozinho. estando ele neste estágio, ele está bem murchito e não quer comer e etc. Nota-se que ele está com boeda dores, então fico aí em casa. Então vou aproveitar e vou ver o The Reluctant Dragon e já fiz o filme visto, depois é ler o livro e está feito. Eu já vos mostro depois um bocadinho. Parece-me que isto não vai ser um filme por si, parece-me que vai ser tipo fantasia, mas já vos digo mais alguma coisa. Além disso, eu acho que não comentei isso no fantasia, mas aconteceu a mesma coisa do que neste. Quando eu meti o filme, apareceu logo uma mensagem da Disney a dizer que não vão censurar o filme, mas que já não reflete os valores da Disney e contém cenas impróprias e que podem ser consideradas racistas e etc. Uma série de coisas. Acho bem, pronto. Se o conteúdo realmente tem esse tipo de situação, acho que não deve ser censurado, como estão a fazer com muitas obras lá fora, coisa que eu não concordo. Deve sim ser alertado para o facto para que as pessoas saibam que existe esse tipo de conteúdo. Se não quiserem ver, é a escolha delas não o fazerem. Mas pronto, vou então ver e depois digo-vos alguma coisa. Só para vocês verem, o filme está a ser assim com pessoas e dá-me a sensação que é a história. A senhora estava a ler o livro de Terrell, portanto já nem sugeriu ao marido irem mostrar o livro ao Walt Disney para fazer o filme. Portanto, isto deve ser tipo mesmo a história de como se produz um filme na Disney, provavelmente. Vamos lá ver. Achei piada porque quem fez as legendas colocou aqui uma frase a dizer que iam à caça aos gambusinos, que é uma expressão que se usava antigamente. Mas não sei se a juventude de hoje em dia sabe o que é que é isso que caça aos gambusinos. Mas ok. Já nem é do meu tempo, quanto mais do tempo dos jovens de hoje. Mas pronto. Música da Branca de Neve. Música da Branca de Neve. Vamos lá! Vou fazer aqui uma pausa no filme para viver aqui de comentar com vocês, porque eu estou a achar uma piada. Ah, isto que tem que perceberam. O homem passou agora pela parte do desenho e estavam a dar spoilers nas paredes da produção do Bambi e as pessoas estavam a desenhar um elefante que era então spoiler para o Dumbo que vinha lá. Claro que depois fizeram ali uns comentáriozinhos racistas, egondofóbicos e não sei o quê. Pronto, a gente vai ignorar isso porque já sabemos que isso existe. Era cultural e ainda continua por ser um bocado. Mas agora ele passou para a parte da gravação da música e estavam lá os músicos todos e ele a dizer, ah, que bonito, não sei o quê. Perguntou ao rapaz, ao senhor que estava lá sentado ao lado dele, quem é que era a cantora? Depois ele disse, não sei o quê, ah, eu ouvi, não sei onde. Quando a mulher começa a cantar, começa a cantar como uma galinha e depois ele levanta-se e vai lá e faz a voz do Pato Donald. E eu achei uma piada. Porque eu lembro-me perfeitamente, lá está isto, se calhar não é bom para quem tem uma cultura geral melhor da Disney, de certa forma, para ver este filme. Porque eu lembro-me perfeitamente bem desta cena. Eu não sei onde é que é, mas lembro-me perfeitamente bem da cena da galinha e do Pato Donald tipo a cantarem. Portanto, acho que está engraçado. Então, vamos lá. Tchau. 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 Voltando aqui ao vídeo então, para a conclusão, eu não tenho o DVD, o livro está em um livro físico, começando a falar pelo livro, se calhar faz mais sentido. Este livro conta-nos a história de um senhor que é pastor, tem o filho e a mulher e um dia ele está com as suas ovelhas e vê um dragão perto de uma gruta. Ao ver aquilo ele fica um bocadinho assustado e depois acaba por comentar com a mulher e com o filho aquilo que viu. Este filho é um apaixonado por livros e, portanto, ele sabe tudo sobre dragões e oferece-se logo para ir falar com o dragão, para ir perceber se ele é bom, se ele é mau, o que é que se passa. Então ele vai falar com este dragão que descobre que ele é um poeta e que não quer fazer maldades e que o dragão tem pouco ou não. Mas obviamente a população geral ali da aldeia, sabendo que existe ali um dragão, fica muito assustada e querem organizar todo um festival à volta de um cavaleiro ir lá para matar o dragão. E então a história acaba por ser aqui o menino a ajudar o dragão. Basicamente isto é a história. É uma história fofinha, curtinha, não é nada de extraordinário, mas é uma história que se lê muito bem, é muito descontraída, com momentos engraçados e acho que é uma leitura que vale a pena. Quanto ao filme da Disney, basicamente consiste em um casal que a mulher sugere ao marido, porque não vamos levar o livro do Dragon para o Walt Disney fazer um filme. E então depois eles vão até lá, até à Disney, para falar com o Walt Disney, para lhe mostrar o livro e basicamente o homem fica lá sozinho enquanto a mulher vai já não sei aonde e ele vai passar por todas as salas dentro da Disney e conhecer todo o processo, tudo o que é preciso para fazer um filme de animação ou tudo o que era preciso naquela altura, porque agora entretanto as técnicas também já não são as mesmas, a forma de eles fazerem os sons, as vozes, o desenho, o fundo, os estudos das imagens que eles fazem previamente, eu achei tudo isso muito interessante, essa parte foi toda muito interessante. E depois, claro, a conclusão, o final do filme é que ele perdeu lá tanto tempo a ver tanta coisa e a conhecer tanta coisa que depois nós acabamos por estar a ver pequenos contos que estão a fazer ali o processo todo na Disney e a conclusão é que o homem perdeu ali tanto tempo que quando ele chegou ao final para se ir encontrar com o Walt Disney o filme já estava feito. E então temos depois o filme, no finalzinho, a história deste livro. Eu gostei mais deste do que do Fantasia, no sentido em que temos uma percepção daquilo que era feito antigamente em termos dos sons, eu achei essa parte muito curiosa e mesmo em termos da imagem, o trabalho que dava pintar à mão cada um dos frames do vídeo, recomendo muito que vão espreitar se não viram esse filme porque eu acho que vale muito a pena. O livro também é bom, mas é um livro muito infantil, muito acriançado, muito inocente e se não gostarem desse tipo de história, se calhar não vale a pena. Para mim valeu a pena, pela experiência toda, claro e gostei bastante e agora estou ansiosa para o próximo. E se digam-me se já viram este filme ou se já leram um livro e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!